... em termos do grafismo, como jogador que poderá Nisprat e também Harvey Barnes. A cidade na equipa pode atuar em várias posições, como central, como esta é, com duas vitórias em duas jornadas. O James Justin é para a corrida de Barnes, vai com ele, Kyle Walker, grande corte, mas terá sido assinalada posição irregular ao jogador. Tive-lhe dois defensivo, atenção àquele corte, ainda vai ficar para o pontapé de Mahrez, grande golo! Riyad Mahrez, quarto minuto do desafio, houve ali o corte, creio que de James Justin, afastando aquele pontapé de canto, mas a bola ficou para onde aparece Riyad Mahrez com um remate super colocado. Rão ainda de Johnny Evans sobre o Braham Sterling, agora a cabeça de Jamie Lees, o médio centro da equipa do Leicester. Junta-se ali mais a meio do meio campo da equipa. Seguiu fazer o corte de Timothy Castanho, pontapé sobre a baliza de Schmeichel, pontapé de Rodri. Kyle Walker, lateral direito, troca as voltas a James Justin. Atenção a Sterling, vai fazer falta. Queda de Johnny Evans, falta assinalada a Raheem Sterling. Passaria para a Harvey Barnes, ainda pode ser, mas vai sair da balita e joga mal agora a Kyle Walker. Yuri Tillmans vai ser que aí fazer o corte, mas não consegue só Junto. Riyad Mahrez para Sterling, vai atirar defesa de Schmeichel. Não saiu com muita força, saiu também para o pós. O lugar de suplente da equipa do Manchester City. Passa para Kyle Walker. No ataque do Leicester City, Harvey Barnes. Foi sobre ele, Eric Garcia não consegue andar sendo evitar o canto, mas pelo menos Eric Garcia conseguiu fazer bem a cobertura em termos defensivos. A Breyne lança já para a área, muito longo. Ele era contravar Jamie Vard. No caso, o grande passe para Vard. Pode aproveitar Justin. Tentava oferecer a bola para Jamie Vard. E cortou Eric Garcia. Eric Garcia. E hoje... Só Junto, só foi falta de Riyad Mahrez. Simula, Riyad Mahrez faz o drible. Aí vem Kevin De Bruyne. Vai ser cartão amarelo agora para o médio belga da equipa do Leicester City. Yuri Tillman para o Mahrez. O Mahrez passa ali e simula a grande bola de Kevin De Bruyne. Para o... O sentimento fraco do Barcelona. E depois também... É por isso que ele se permite... Garcia ao encontro da bola. Chutão dos jovens. Harvey Barnes. Kevin De Bruyne. O centro de De Bruyne fora. E o retorno da Marti. E o isso se vê, Sterling. E o isso é que... Maréas já vai marcar de salto à área do Leicester. Larga Walker na direção de Sterling. Itcoês à direita do defensor central. Sem o meio de terra. E o tira, car... E o s'est bien omis... Sa petite inkartade. Balon. Sur cette première mi-temps. Terine Lebrine qui fait plonger au cours. O ouh là là. O ouh là là. Oh, il est parfait. Le cabenaire. Et le coup de sifflet. Surtout. De Michael Oliver. En tous les cas, Les ballons, il en fait. Harvey Barnes. Avec Jamie Vardy. E aí o contato com o Walker, um ponto de pênalti! Ele faltou, ele faltou uma, a Jamie Vardy para obter o pênalti. Mas que isso é mal jogado da parte de Walker, mesmo se o jogador passa para ele, mas há do mundo ao lado. Surtout... Não é a primeira vez que ele faz isso, Walker. E ao menos um pé na linha, M. Ederson, Jamie Vardy! Claro que ele está dentro. Sempre lá, sempre lá, nos grandes rendez-vous face ao clube do top 6. Jamie Vardy é um tueur nesse tipo de match. E é um pequeno hold-up, para o momento, para o Leicester. É o que vai buscar o Leicester, de todas maneiras. Eles sabem, vamos jogar baixo. Ele vai poder falar da percussão. Éric Garcia, que é lá, que é para fazer uma grande primeira periode. Porque ele deve ter... ...vígir o Axe. Sterling, Sterling, Sterling... E o flair, também, de Jamie Vardy, para obter o pênalti. Porque, ao momento, a ponto de velocidade é um pouco menos. É normal. Mas, efetivamente... É preciso saber um pouco o posicionamento do seu centro. A manoeuvre que está na baguete. Ele é passada, Kevin De Bruyne. E ele obtendê-la. Um but todos os dois matchs face ao Liverpool. Arsenal, Chelsea, City. Vai ser o defensor turco para servir Justine. O centro de... ... 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 O caso, ele fez parte dos jogadores que poderiam entrar na segunda parte, talvez, de um Raheem Sterling. Ah, o Espoca. Então, Kyle Walker, então, como ele disse que ele não recebeu muito. Aí, é bem, porque ele foi... Rapidamente, com Kevin De Bruyne, a fraque de Kevin De Bruyne. A fraque, ela é lá, ele é um pouco paciente, talvez tergiversa o Belge. Riyad Mahrez, com Kevin De Bruyne, o centro de De Bruyne, ele é contra. Isso será um corner para o Sky Blues. Base de jogo de possession dos Citizens. Um Sterling, que há du mal. Riyad Mahrez, Riyad Mahrez, s'il l'a vus, s'il l'a vus, Foden, il y avait peut-être mieux à faire Fred. Ah, je suis tout à fait d'accord. Allez, vite. Allez, Benjamin Mendy. Oui, ça, c'est un bon centre. Ça, c'est un bon ballon. Sur le côté droit, pour Kastan. Oh, quel bijou, c'est Yuri Tillman. Se lancer. Jimmy Vendrix, en lui. Bien évidemment, la punition infligée aux Citizens, et la sensation. City rattrapé par ses erreurs défensives, et puni par le talent de ce Mister, Jimmy Vardy. Encore lui, Jimmy Vardy dans la surface de réparation. De Jimmy Vardy, on va remettre le ballon dans la boîte. Wanker en duel. C'est à peine leur deuxième match de championnat. C'est compliqué. Bien retourné Harvey Barnes, et ça donne confiance, forcément, à cette équipe de Leicester. Et la frappe d'Harvey Barnes, sorti avec le petit robot par Ederson. Ouais, Barnes a totalement oublié Kastan aussi. Les mêmes bases que la saison passée, l'international anglais. C'est pour lui. Et le ballon encore en fait plus dans l'espace. Le duel avec Eric Carson. Et le pénalty est accordé par Monsieur Oliver. Est-ce qu'il va aller vérifier, checker en tous les... De cette rencontre, il est là. Jimmy Vardy face à Ederson. Et il est parfait. Il est en train de manger à lui tout seul. De détruire les citizens. Le attrique le triplé pour Jimmy Vardy. C'est lui le providentiel pour l'instant de ce match avec un triplé. À lui tout seul, il arrive à... On aimerait, on aimerait le voir délivrer un bon centre comme ici. Pour la tête de Delap. Et le haut de la barre transversale. Il était pas loin. Le premier coup d'éclat de Liam Delap. Sur un très bon centre près de la citizens avec Kevin De Bruyne. Mendy était là. Et la faute. La faute. Sur Yuri Tillmans. James Madison. James Madison qui enroule. Oh ! Oh ! Oh ! Oh le bichou de Madison. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire. Les Foxes quand ce n'est pas Jimmy Vardy. C'est James Madison qui s'y met pour ce qui s'apparente. Une correction de la part des Foxes. On en parlait de James Madison avant le match. Pourquoi il était pas titulaire. Et ben voilà pourquoi. Allez le corner. A perda entrou para Riyadmar Ele é lá, ele é lá, o but de l'espoir E é Nataná que é para o segundo match Com os Citizens E ele está correndo, James Madison L'entrê decisivo de James Madison Que vai punir Face a Ederson, é que o Brasil vai preservar os espoirs? Não! Este match é um verdadeiro caixão Para o Manchester City O terceiro penalti concedido E o terceiro